O que importa aqui é salientar, portanto, que são dois elementos, o nosso líder do clube e o Otávio, portanto, dois pessoas com muita responsabilidade, com grande responsabilidade naquilo que é o quadro do futebol do suporte, e não são. Nós, como sempre, estamos sempre em sintonia e quando temos razão, que foi o facto das nossas declarações do Presidente de Otávio Sérgio, questões factuais e as decisões que os órgãos tiveram, serão como é normal, ao motivo de análise da nossa parte do Sporting, já os fizemos, portanto, agora compete, como é houve, as situações, caminharam pelo caminho que será em defesa, como é houve, tanto do Presidente como do Otávio.